Oi, 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 Oi Vem nuvem até casa mesmo vim mão mãe bater E agora ela ta pedindo pra eu comer Novinha Só cresceu, cresceu, cresceu do que piram na sereca Então Vem novinha pro caô, joga a buceta suando em xereca Então senta sua cachorra, vem fuder a noite inteira Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Vem fuder, vem fuder, vem fuder a noite inteira Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Vem na pistola, vem no fuzil, vem na pistola, vem no fuzil Eita caralho, puta que pareu Eita caralho, puta que pareu Vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola, vem no fuzil Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ Eita caralho, vem na pistola, 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 vem no fuzil Eu vou ser legal, 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 eu Fica danado!